Meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a Márcia Barbosa tá mostrando aqui pra vocês esse sabão maravilhoso. É um sabão que ele fica dessa forma, um sabão que a Márcia Barbosa desvendou o mistério, desvendou um segredo que é muito importante pro nosso sabão ficar com essa aparência, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que estão esperando a receita e hoje eu vou estar comprando todos os ingredientes pra mim estar podendo passar pra vocês da melhor forma possível, tá? Lembrando que esse sabão você pode vender, você pode sim ganhar dinheiro fazendo esse sabão. Lembrando também que ele não fica com cheiro de ranço, tá? Não fica aquele cheiro ruim, fica com cheiro mesmo da essência que você colocar. Lembrando que quando você faz o sabão, gente, eu não indico você estar colocando a essência, eu não indico vocês colocarem o corante depois que fazer o processo do nosso álcool, que é a nossa dica, né? Como que é esse processo, Márcia? Eu vou deixar o link desse sabão aqui pra vocês. Só que tem uma coisa, gente, você vai fazer o sabão e depois ele vai ter uma modificação, ele vai modificar, ele vai engrossar, ele vai ficar com aparência gosmenta, tipo de baba. Aí o que você vai fazer? O pulo do gato é você estar utilizando um litro de álcool 46. Não pode ser álcool etanol porque o álcool etanol é muito forte, depois eu não tenho a quantidade exata pra gente estar colocando e ele pode afinar demais o seu sabão. Então, pessoal, eu quero mostrar pra vocês e eu vou deixar. Você fazendo a minha receita, você vai aguardar 10 dias o seu sabão, tá? Aí depois de 10 dias você vai colocar o álcool 46, aí você vai mexer o seu sabão, mexer ou pulsar com o mixer, que vai ser melhor ainda. Aí ele vai ter uma separação, aonde vai ficar uma pasta em cima, você vai retirar aquela pasta e o seu sabão vai ficar embaixo, tá bom? Aí você, retirando toda aquela pasta, aí você vai colocar a sua essência e o seu corante, tá bom? Lembrando que você também pode estar colocando um litro de tiramancho pra potencializar o seu sabão líquido ou um litro, mais ou menos, de água oxigenada volume 10 pra ferimento, pra ajudar na potencialização do seu sabão, se caso você for fazer pra venda. Pra poder limpar bem as roupas mesmo, tá bom? E depois eu vou estar fazendo novamente o sabão passo a passo pra vocês, pra vocês não perder nada. Então, lembrando, pessoal, você só coloca o corante e a essência depois que você colocar o álcool. Colocando o álcool, você tem que aguardar mais ou menos 5 dias, depois que você pulsar bem pra ele poder gerar aquela pasta em cima. Pra ele poder ficar desse jeito aqui, ó. Ele não vai ter mais, não vai mudar mais nada, gente. Vai ficar assim. Quanto tempo que você deixar ele vai ficar assim, tá? Não vai ter mudança nenhum no seu sabão. Depois que você fizer a técnica do álcool, tá bom? Faz o seu sabão, deixa descansar por 10 dias, depois você coloca um litro. Um litro de álcool, gente, dá pra você colocar entre... Quanto? 24 litros de sabão. 24 litros de sabão pra 1 litro de álcool. Lembrando que quando você coloca o álcool, tem que pulsar bastante, tem que mexer bastante. Aí você deixa o seu sabão ali descansando. Tampa ele com um paninho, põe um paninho em cima e deixa ele lá aproximadamente 5 dias. E sem mexer. Aí você vai ver que ele vai gerar aquela pasta. Onde você retira, porque aquela pasta é a gosma que fica. É onde deixa o seu sabão grosso. Onde não deixa ficar o seu sabão desse jeito. Então, por isso que tem que retirar. E você pode estar utilizando essa pasta pra bater aí no tanquinho, sua roupa, pano de chão. Entendeu? Dá pra você lavar a roupa assim, porque ele é sabão também. Tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou estar comprando os ingredientes. Pra mim tá fazendo pra você a receita. Mas eu vou deixar o link, tá? Desse sabão aqui pra vocês. Mas é que nem eu tô falando. O link do sabão, ele não tá completo. Ele não tá liso. Tá feita a receita. Mas se você fizer o link, o sabão que tá no link, você vai fazer isso. Vai aguardar 10 dias. Depois coloca o álcool e vai aguardar mais 5 dias. Tá bom? Porque nesse vídeo, gente, não tá mostrando isso. Porque eu aprendi depois. Depois que eu aprendi a técnica do álcool. Entendeu? Porque eu fui fazendo alguma coisa pra tirar a modificação que fica do sabão. O sabão engrossava demais. Ficava todo gosmento. Aí que eu coloquei o álcool e eu vi um bom resultado. Aí quando eu retirei a pasta que ficou em cima, que eu aprendi a técnica do álcool pra deixar o sabão assim. Então, o álcool, ele faz sair. Ele faz gerar aquela pasta pra poder ficar desse jeito aqui o seu sabão. Tá bom? Então, por isso, gente, que eu não fiz o vídeo completo. Porque eu não sabia. Então, a descoberta foi em consertando os meus produtos, como sempre, né? Pra quem me acompanha sabe que eu sempre tô consertando os meus produtos certinho. Pra me poder ter um bom resultado. Pra me poder passar pra vocês. Tá bom? Então, deixa seu comentário aí. Deixa seu like. Apoie o canal. Compartilha com as pessoas, né? Pra quem faz sabão. Pra poder colocar o álcool. Pra poder ficar um sabão excelente igual o do supermercado. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. O próximo vídeo, gente, vai ser o sabão que eu vou fazer pra vocês, tá? Vou fazer da melhor forma possível. Não deixe de se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.